Oito suspeitos foram apresentados no auditório da Secretaria de Segurança Pública. Outros dois integrantes da quadrilha permanecem internados após terem sido baleados. Eles chegaram a São Luís na noite de ontem, após terem sido capturados em um caminhão baú em Santa Luzia do Paruá, enquanto tentavam fugir do estado. Também foram apresentadas armas e munições encontradas com a quadrilha. Entre elas, metralhadoras .50 e 11 fuzis, armamento usado no assalto ao Banco do Brasil em Bacabal. Vocês viram hoje aqui duas metralhadoras .50, 11 fuzis, duas pistolas e coletes à prova de bala, inclusive dois com proteção cerâmica. Então, eles estavam com esse armamento, mas mesmo assim a Polícia Militar, com o nível de equipamento que tem, conseguiu fazer a intervenção devida e o sucesso na ação. Durante a operação, mais de 45 milhões de reais foram recuperados. O secretário de Segurança Pública disse que a maioria dos suspeitos apresentou documentos falsos. Mesmo assim, a participação de alguns deles em crimes em outros estados já foi confirmada. O Batata foi um que pegou a policial, levou para tortura e morte e execução em Paraisópolis, no estado de São Paulo. Está confirmado isso. Um coronel de São Paulo já mandou essa informação para o nosso comandante-geral, o coronel Luongo, da Polícia Militar aqui do Maranhão. As investigações continuam agora com a participação, inclusive, de policiais de estados, como Mato Grosso, Bahia e São Paulo. A polícia quer identificar agora quem colaborou com a quadrilha. De acordo com o secretário de Segurança Pública, é possível que eles tenham tido apoio em fazendas da região. Nós sabemos que a fuga inicial deles não era para o Pará. Eles retorcionavam voltar para o estado da Bahia. Mas por conta da estrutura interestadual montada, Piauí, Maranhão, Ceará e Bahia, eles mudaram a rota de fuga para o estado do Pará. E para isso, precisaram parar em algum lugar, ter alguma hospedagem, provavelmente na zona rural. Obrigado.